E nós abrimos o Jornal Cidade de hoje com uma reportagem diferente. Jonas Loureiro vai contar a história do Gleyber, um garoto que pediu um presente diferente do Natal. E nem foi para o Papai Noel. Confira. As crianças têm o costume de escrever para o Papai Noel e pedir seus presentes de Natal. No caso do pequeno Gleyber, de 10 anos, foi um pouquinho diferente. Ele escreveu sua cartinha para a Guarda Municipal, pedindo uma festa de aniversário. Ah, meu aniversário está chegando, eu já vou escrevendo cartinha para distribuir. Aí eu vou pensar, eu acho que eu vou entregar primeiro para a Guarda Municipal, para ver se eles vêm me dar o presente, alguma coisa. O pessoal da Guarda se reuniu e fez uma festa surpresa na casa do Gleyber, com direito a muito bolo e presentes para toda a família. Eu não sabia o que ele tinha escrito na carta. Depois que ele falou para mim que tinha pedido um bolo, eu falei, nossa. Aí ele falou assim, ah, eu quero ter um aniversário, né? Então, é isso mesmo. Aí chegou, na hora que chegou, a surpresa foi enorme, foi muito grande a surpresa. Foi emocionante a surpresa. O comandante da Guarda se emociona ao falar desse tipo de ação solidária. Assim, uma emoção muito grande, né? Porque nós já lavamos aí para 14 anos na corporação e é a primeira vez que uma criança nos procura para esse tipo de ação. Assim, é emocionante, porque eu venho de uma família muito simples, né? Então, é uma forma que você tem até realização pessoal também, né? Porque eu também vim de família simples, então sei como que é isso. Emociona. Sim, é de emocionar, de emocionar. O primeiro pedaço do bolo foi para a Sargento Camila Malaquias, que ressaltou a importância de realizar o sonho das crianças. A Guarda, ela quer ser amiga dessas crianças, dos pais dessas crianças, de toda a população. E essa aproximação é muito importante para nós. Então, assim, não há nada que pague. Sorriso no rosto, a gratidão que essa criança vai ter pela nossa instituição, pelo resto da vida dela, né? E o Gleyber ficou muito feliz com a surpresa. Até já sabe qual carreira profissional vai seguir. Para que eu crescer, eu vou estudar muito para crescer e ser polícia. Esse trabalho de ação social cada vez mais presente em nossa corporação municipal também faz parte dos atributos da Guarda, que já oferecem em sua sede curso de manicure e cabeleireiro destinado a jovens em situação de vulnerabilidade social, uma vez que faz parte das obrigações da Guarda, além de cuidar do patrimônio público da cidade, buscar a maior aproximação da corporação com o cidadão.